Estamos no ar, meus amigos, este é o canal Informa Tudo em dez minutos, a partir de agora, você acompanha as principais manchetes do momento, aquele resumão diário que você acompanha por aqui, então vai deixando o like já, se inscreva no canal, chama aquele seu amigo que gosta de informação com credibilidade, boletim do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e três com os assuntos mais interessantes do momento, vamos acessar aqui o nosso site e buscar a informação, nosso site é o informatudo.com.br, aqui tem assuntos gerais e também esportes pra você, é só acessar aqui todas as notícias e você vai acompanhar essas manchetes que eu trago a partir de agora, se você gostar de alguma, quiser mais informações, basta clicar em todas as notícias, link aqui na descrição e você acessa na íntegra. Vamos lá, então, começando com essa, China suspende divulgação de dados sobre desemprego entre jovens após o novo recorde, olha só, não gosta da informação, simplesmente não divulga mais, é assim que tá fazendo a China, que coisa, hein? Após atingir um novo recorde de desemprego entre jovens, a China suspendeu a publicação de dados sobre o assunto. Fulingui, porta-voz do Departamento Nacional de Estatísticas, disse em Pequim nesta terça-feira que o método do cálculo do desemprego entre a população de dezesseis a vinte e quatro anos nas áreas urbanas precisa ser reconsiderado. Próxima manchete, número de milionários, olha só, cai no mundo, mas cresce no Brasil, temos mais milionários aqui no nosso país. Que tal, né? O Brasil foi o país que mais ganhou milionários de dois mil e vinte e um pra vinte e dois, segundo o Global With Report dois mil e vinte e três, que é o relatório de riqueza global dois mil e vinte e três em português, né? Divulgado pelo Banco Credit Suisse e pelo UBS. O país viu o número de indivíduos com riqueza acima de um milhão de dólares passar de duzentos noventa e três mil em dois mil e vinte e um para quatrocentos e treze mil no ano passado, é, tá ficando boa coisa, né? Pra alguns, né? O número de milionários. Vai interagindo aí, deixe seu comentário no chat, se estiver vendo ao vivo, ou então depois, caso veja este vídeo posteriormente, né? Economia, Ibovespa bate recorde de maior sequência de quedas na história. São treze pregões de queda, olha só, está ficando repetitivo, né? O Ibovespa tentou novamente nessa quinta-feira encerrar a sua maior sequência de baixas da história, mas não conseguiu caindo zero ponto cinquenta e três por cento aos cento e quatorze mil novecentos e oitenta e dois pontos e agora conta com treze pregões consecutivos de baixa e de novo foi o cenário externo que puxou o índice brasileiro para baixo. Próxima manchete, olha essa, hein? Covid-19. Ministério da Saúde confirma caso da variante EG cinco no Brasil. É verdade, verdade, é verdade, é notícia, ela teve, essa paciente teve febre, tosse, fadiga e dor de cabeça e fez a coleta do exame no dia oito de agosto, dez dias atrás. Segundo o ministério, a paciente estava com o esquema vacinal completo. O Ministério da Saúde informou isso na nesta sexta-feira hoje, né? Esse caso aí da EG cinco paciente lá de São Paulo, capital, paciente de setenta e um anos de idade que apresentou os primeiros sintomas em trinta de julho e já está curada, né? De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, CIEVS. Próxima manchete, STF anula provas eh em ação contra o ex-tesoureiro do PT por venda de navio sonda da Odebrecht. Mais um caso aí de anulação de provas, né? Na decisão do ministro Dias Toffoli, tomada nesta quinta-feira, ele explicou que as provas foram obtidas a partir dos sistemas DROSES e MyWebDB, utilizados de acordo de leniência firmada pela Odebrecht. Tá, então, anulação de provas contra o ex-tesoureiro do PT. Idoso é condenado a quarenta e quatro anos de prisão por estuprar duas crianças no interior do Rio Grande do Sul, hein? Olha só. Conforme a denúncia, ele se aproveitou por ser amigo das famílias das vítimas e prevalecendo-se que os pais confiavam nele, vindo a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as meninas. Então, muita atenção, né? Com quem você permite entrar na sua casa, né? General que sabia segredos de Putin, olha só, é encontrado morto na prisão. E olha só, ele é o segundo militar do alto escalão russo a morrer em vinte e quatro horas. O, o, como é que é o nome dele aqui? O, Genedj Lopirev, é isso? General russo que conhecia os segredos de um palácio atribuído ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi encontrado morto na prisão. Ele que tem sessenta, tinha sessenta e nove anos de idade, é o segundo militar do alto escalão russo, então, ao morrer em vinte e quatro horas. A primeira morte confirmada foi do coronel Genedj Zidko. Complicado, hein? Queima de arquivo, será? Tá aí. General que sabia segredos do palácio de Putin. Tudo isso que eu tô falando, né? Está aqui no primeiro link na descrição, se você quiser mais informações, o objetivo aqui é trazer só as manchetes, né? Se você quiser mais informações, basta clicar ali no primeiro link, aí você entra aqui e pega a notícia na íntegra. Próxima manchete, vou ser bem informado em dez minutos. Moradores lotam estradas e aeroportos para fugir do fogo lá no Canadá. Milhares de moradores lotaram estradas e aeroportos do Canadá para fugir dos incêndios florestais que assolam o país. Pelo menos vinte mil pessoas têm até sexta-feira, hoje, né? Para deixar em suas casas. Ao todo, são mais de trezentos e cinquenta focos de incêndio. Tá aí os carros formando fila, né? Para deixarem o país. Que loucura isso, né? ONS reduz carga de energia na rede após blackout. Operador Nacional do Sistema divulgou nesta quinta-feira um relatório preliminar que confirma a redução na carga de energia nas redes de transmissão após o apagão. Ucrânia quer que Lula pressione Putin pelo fim da guerra. O representante especial da Ucrânia para América Latina, Ruslan Spirin, afirmou que o país deseja que o presidente Lula do PT aproveite a cúpula do BRICS para pressionar, então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pelo fim da guerra entre os dois países. Comentando aí, deixe seu comentário, se estiver vendo ao vivo, deixe no chat, se estiver vendo depois este vídeo que eu vou reenviar, comente, comente via, nas mensagens de comentário também, né? Já chegando ao final das manchetes de hoje, STF forma a maioria pela implantação do juiz de garantias. Foi nesta quinta-feira, dia dezessete, e aqui explica bem o que é esse juiz de garantias. Seria basicamente dois juízes, né? Para acompanhar um caso em vez de um, né? Então, aqui vai ser, é, é, vai ser colocado para funcionar no Brasil, hein? STF forma a maioria pela implantação, então, do juiz de garantias. É, última manchete de hoje, todo dia tem esse quadro aqui no YouTube, canal informa tudo, é, aqui no YouTube com, então, as, as informações em dez minutos. Você fica sabendo dos principais destaques, claro que é impossível, ninguém consegue em dez minutos trazer tudo que acontece, né? Mas eu procurei, procuro selecionar sempre em dez minutos tudo que eu acho mais relevante e sem viés, né? Informações, é, sem, onde você vai tirar suas próprias conclusões, né? As informações do dia, as manchetes do dia para você. Hacker Valtteri Delgatti Neto respondeu apenas as perguntas da esquerda na CPI. Em depoimento na CPI de oito de janeiro, nessa quinta-feira, o hacker Valtteri Delgatti Neto não respondeu a perguntas feitas por parlamentares da oposição. Aqui tem três vídeos para você assistir, então, sobre esse assunto, sobre esta manchete. E assim chegamos ao fim, então, as manchetes do dia de hoje, dezoito de agosto de dois mil e vinte e três, amanhã tem mais, então, deixa o like, se inscreva, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, também é importante, ative as notificações, assim você recebe a informação sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? E acesse nosso site, o link tá aqui na descrição com essas manchetes que eu acabei de trazer pra você, o site é o informatudo.com.br, você clica aqui em todas as notícias e você vai ter acesso, então, a essas manchetes e muito mais, né? Tem muita manchete aqui, muita informação pra você. Certo, valeu, obrigado, foram as manchetes do dia de hoje, sexta-feira, dezoito de agosto de dois mil e vinte e três, fique ligado que a qualquer momento tem mais, valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.